E aí 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 minha gente estamos aí para mais uma aventura aqui com o Tião da Mata Rodrigo e Bela estamos aí nas aventuras minha gente então minha gente estamos aqui à procura de umas coisas de valor que o pessoal anda procurando aí anda se batendo nessas matas aí e nós faz mais de duas horas estamos campeando, campeando agora o Rodrigo me chamou achou um sinal aqui e eu não sei desce aqui Belinha o que é isso? porque já tem escavado dessas pessoas aí que vieram aí olha o tamanho do buraco aqui olha aqui quase cabe eu aqui dentro e eles escavaram tudo aqui vieram escavando aqui essas paredes aqui e não sei se conseguiram achar alguma coisa ou não mas segundo o pessoal conta para nós aí que não conseguiram achar nada aqui e e eu tendo eu conversando com as pessoas morador daqui eles me falaram para mim que era para mim vir porque eu não conhecia esse lugar aqui falaram para mim vir e está aí procurando essas coisas que aparecem aí na mata aí assusta muito o pessoal aqui esse rapaz um senhor de idade já me falou para mim assim ó tem uma árvore está para dentro dessas matas aqui ela é uma árvore monstra e já foi visto duas vezes já ver claridade embaixo da árvore lá coisas que caem ali sem motivo nenhum só que nós estamos à busca dessas árvores e não conseguimos achar até agora e a gente vai pegar essas trilhas aqui nessas matas aí e nós vai ver esse lugar aonde pode estar segundo o que me falaram para mim que está do outro lado de uma tipo de uma ilha mas nós vamos procurar senão a hora que nós encontrar nós vamos estar se falando com vocês aí minha gente então vamos lá minha gente vamos à procura do tesouro e aí minha gente chegamos num lugar aqui meio complicado não conseguimos chegar nesse lugar sem a ter que pegar uma embarcação para trazer nós segundo o relato do pescuário isso aí fica dentro de uma ilha e chegamos aqui num lugar com o pessoal já andaram escavando o pochão eu acho que não encontraram nada fizeram aqui escavando aqui e o segundo o rapaz que trouxe nós no barco aqui falou para nós que a árvore que eles sabem uma árvore monstra que eles chamam fica aqui sentindo aqui e a gente vai entrar aqui e vai ver o que encontra para frente beleza é isso aí minha gente chegamos aqui eu não sei se pode ser esta árvore ou não mas chegamos num lugar que eu me assustei o tamanho dessa árvore aqui minha gente meu Deus aqui acho que nós tínhamos quatro caboclo não conseguimos abracar essa árvore porque ela é muito monstra demais olha olha que coisa linda olha o que Deus faz a natureza aí lá coisa mais linda do mundo está tudo bem aqui Rodrigo vamos lá vamos olhar para o pessoal ver olha olha as pombas estão tudo aí cima ainda é uma casa está tudo aqui Rodrigo achei uma marca aqui olha ó sempre a ver nós temos forte nas coisas vamos estar olhando bem essa monstra dessa árvore nós vamos fazer um detentorismo aqui dá trabalho para nós terminar de avançar aqui é uma muita árvore deve ter isso ali olha olha aqui minha gente ó isso aí dá ó que monstra meu meu céu mas é isso aí minha gente vamos pegar os aparelhos e vamos fazer um detentorismo aqui para ver se a gente encontra alguma coisa pelo indicado que está mostrando aqui devia ser uma antiga morada mas muito antiga mesmo e a gente vai fazer um detentorismo aqui para ver se localiza alguma coisa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Opa! Pelo finalzinho aqui. Vamos ver. É muito agrícola demais. Vamos lá. Cai também. Terra seca, rapaz. Olha a manhoca aí, olha. Vai pra vida. Opa! Achei um negócio vir ali. Ai, ai, ai. Esqueci da minha luva, rapaz. Olha, minha gente, eu vou ter que trovar sem luva hoje. Não trouxe a luva. Me perdoe aí, mas vou ter que... Olha. O que é isso? Parece um anel, né? Uhum. E parece não. Eu acho que é. Ele é. Ele é um anel. Ó, uma pedrona em cima aqui, rapaz. Mas ela tava bem apagada, né? Pro certo modo tempo, sei lá. Vamos, ó. Vamos tá limpando aí. Precisamos ver tudo minha escova. Ah, meu senhor do céu. Hoje o Tião tá lascado. Minha escova eu peguei, mas vamos dar um jeito aí. Chega aí, Rodrigo. Ó. Olha, minha gente. Um anel. Não vou falar nada. Vou deixar os comentários de vocês aí. Porque... O Tião da Mato só gosta de achar as coisas. Comenta muito pouco esse negócio aí. Como diz o velho antigo ditado. Eu como muito pouco esse negócio aí. Só acho. Ó. Mas não deixa de ser uma pecinha bonita, minha gente, ó. Sei lá. Vou tá guardando aqui. E depois a gente vai tá... Vamos arrumar de buraco aí. Vai tá mostrando pra vocês isso aí. Tudo junto. Se nós conseguir alguma coisa a mais. Vamos lá, minha gente. Vamos ver o que que a... Que que a árvore monstra... Ela esconde de nós. Vamos lá. Vamos tá... Fazendo uma varredura aqui, como diz o... O Getro. Foi uma varredura. Ó. É um único que vai deixar o mato aqui, ó. Belinha, ó. O que que tá fazendo aí dela? Belinha, ó. O que que tá fazendo aí, minha menina? Ó. Olha, olha... O que que tá fazendo aí? É um pouquinho... Pode dar um pouquinho de parte. É um pouquinho de parte. O que que dá? É um pouquinho de parte. É uma peixinha bem fracainho, né? É uma peixinha bem fraca, ou é alguma coisinha pequenininha, ou é alguma coisinha que está bem profunda, se estiver bem profunda, estão lascados nessa árvore, estão dirigindo para cima. Nossa vida! o que é isso rapaz tem muita entulha aqui rapaz uma larva aqui é uma larvinha e agora se é coisinha pequena não está copiando o ponto aqui vamos passar de novo está marcando aqui agora pintou mais forte mas é coisa pequena não é coisa grande não olha o negocinho brilhou aqui mostra aí o que é isso ah eu não acredito o outro anel o que é isso rapaz eu falei para você que era coisa pequena mas ele bateu forte né isso aqui eu não sei mas olha agora deu 20, 22 a batida ali no começo ele deu um sinalzinho pequeno não sei se estava muita folhaça demais em cima olha que coisa linda cara essa pedra aqui também não é pouca coisa não olha e aqui olha veja aí mostra bem para o pessoal ver que coisa rapaz mas minha gente nós vamos estar passando a parede de volta aí e e ver o que nós encontramos beleza vamos ver se continua pitando aqui no pé da copinha rapaz ó vem do lado que nós cavocamos vamos cavocar de novo ué não tá cavocando aqui ó minha gente eu não sei não mas dá uma limpada aqui eu já pego não consigo cavocar aqui a puta que transeira demais ó rapaz minhoca aí cara eita belinha velho chegou chegando né belinha aqui ó o que você estava cavocando aí vamos lá ajuda vamos lá olha aqui a belinha vai belinha vai 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 o que que tem aí dentro desse cupim aí belinha mas nós estamos nós estamos com uma sorte minha gente para para ver as coisas em cupim já foi um acho que eu sei se é um ou dois lugares que nós encontramos as coisas em cupim mas não é nossa culpa vem marcando vem marcando chegou no cupim e parou parece se eu não me engano é dois cupim com esse aqui já de nós achar coisas assim em cupim e o e a marca tá dando aqui tá dando aqui olha minhoquinha aqui ó ó minhoca vamos deixar para a vida ela aqui vamos deixar ela para a vida pescar com ela ó aí fica aí menininha ó outra aí opa 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 vamos devagar vamos devagar que eu bati no negócio aqui eu digo ó a filha da mãe da belinha depois ela veio só mostrou aqui saiu vazada ó minhoca eu não quero matar e elas vamos parar para cá olha e outra tem um negócio aqui eu digo peraí eu não queria passar muito minha musa estou sem a luva puxa olha ó olha aqui o negócio parece uma tampa eu digo é um pedaço de algum ferro alguma coisa que tem aí ó está bem debaixo do cupim meu Deus do céu cara ó o que que é isso um troço bem cabuloso aqui rapaz ele vai para baixo eu achei que era só uma tampa alguma coisinha e olha ó vou estar frouxando a terra por longe aqui tirar a pressão olha aí ó já já deu uma molhada aqui o troço não é tão grande não esse troço aqui ó vai devagar que não sabe o que que tem para baixo hein né caraca rapaz o que que é isso é não é fácil a vida vamos lá essa árvore monstra eu fiquei com medo do nome dela monstra mas não mexe nada aqui no lugar está entupido de terra mesmo aqui ó mas em tudo caso vamos vamos fazer um negócio aqui ó vamos chacoalhar ela aqui ó chacoalhar para não sair esse troço aqui rapaz acho que é só terra mesmo né mas tem que ser só terra só essa peça aqui para mim já já deu valor não tem nada aqui dentro não perdi a viagem só estou vendo terra aqui o que será isso não tem nada aqui ó bom depois vai estar passando a parede opa mil olha aí cara olha aí rapaz o que que é isso cara nossa vida cadê a bela belinha ela está debaixo das madeiras vamos ver olha aí bom minha gente olha minha gente pode ver não tem nada aqui dentro mas 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 que tal essa peça aqui eu dei umas baradinhas ali nela bem de levezinho ainda bem o que que é isso aqui nossa olha que coisa e não e o piso disso aqui rapaz olha olha minha gente eu vou estar colocando aqui de volta ali no é uma botija isso aí eu sei o que que é vou estar colocando aí de volta aqui dentro aí depois a gente vai estar montando um cenário porque eu tenho que sair de perto desse negócio aqui logo o que que é isso rapaz o que que é isso aqui olha Rodrigo uma bota uma bota e não sei essa bota aqui olha o peso dela vamos deixando aqui olha aqui um par de ali ué mas está tudo travado amarrado né ah tá isso aqui acho que ele ia usar deve ser aqui e aqui sei lá mas é uma peça bonita é uma peça bem ó bem chamativa mesmo ó vamos dar deixando aí ó olha aqui ó aqui ó parece um peixe enrolado sei lá o que que é isso eu vou estar limpando essas peças depois pra vocês minha gente fazer um cenário aqui porque eu não trouxe minha luva fiz errado mas a gente esquece olha o que que é isso aqui ó coisa 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 importante né ó tamanho isso aí essa vida olha aqui ó parece um medalhão mas tem mais um negócio no meio ali ó parece uma moeda travada ali eu não sei o que que é mas vou estar deixando aqui vamos lá depois vocês vão ver bem olha aqui ó um brinco e é o brinco esse aqui ó esse aqui sim ó pode ser alguma coisa também ó muito ele é pesado uma peça firme vamos ver vamos devagar aqui ó um crucifico né ó essa peça mesmo deixar aqui vamos ver aqui se não tem mais nada bom depois ele vai estar passando a parede se tiver alguma coisinha minúscula aqui né ó meu ó ó Rodrigo tá isso aí rapaz que dor nas minhas costas tô ficando velho já minha gente nossa vida vamos deixar aqui ó minha gente eu vou estar tirando mais mais no limpo ali ó agora vocês já viram todas as peças vou estar mostrando pra vocês fazer um cenário limpar ela porque tá suja a peça vamos tampar esse buraco vamos passar a parede primeiro vamos estar deixando aqui ó vamos estar passando o aparelho aqui pra nossa parte buraco aí vamos aqui ó onde nós colocamos as coisas aqui no não ficou nada porque senão vai pegá-la olha que buraco ó ó ó vamos no no cupim ele tava só cuidando mesmo né minha gente ó cupim tava só cuidando porque não tem nada mais aqui pelo que eu pelo visto aí vamos estar deixando agora tampar esse buraco aí e a gente vai fazer um cenário pra vocês tá vendo de novo peça por peça mais detalhado aí é isso aí minha gente vamos lá aí minha gente então tamo aqui vamos dar uma uma limpada nas peças aqui pra tá mostrando pro pessoal aqui é que nós conseguimos pegar hoje aí achar é na árvore monstra lá não sei se de repente vai ter mais alguma coisa lá ou não a gente já fez uma varredura lá o que nós pudemos encontrar foi isso não sei se tem mais ou não encontramos essa botija em primeiro lugar essa botijinha aqui ó muito bonita essa botija aqui ó ela tem umas tetas não foi limpada bem limpada ainda tem umas tetas aqui por baixo aqui um sinal meio prometedor como eu disse e daí eu vou tá mostrando pra vocês cada detalhado e cada cada objeto desse nós encontramos aí ó as coisas bonitas aqui eu achei muito maravilhoso isso aqui essa bota aqui ó uma bota também que pode pode ter valor não sei mas é muito bonitinha ela é aqui vem aqui Belinha aqui uma uma corrente uma corrente não isso aqui deve ser uma pulseira sei lá mas é a pulseira né então é são coisas assim não sei o valor nada cada um vai tá falando aí fazendo seus comentários minha gente mas tem umas peças aí bonita aí aqui também outro aqui parece prata não sei tem uns pedrinhas bonitas aí ó é aqui também um medalhão isso aqui é muito antigo esse medalhão aqui não sei é o que que o que é isso ele tem um negócio que parece um não sei um negócio no meio ali ó olha aqui a data aqui ó Rodrigo achei agora aqui ó de 76 né tem uns par de anos já é um medalhão mesmo tá escrito campeão ali esse é um campeão mesmo então minha gente os achados aí foi esses aí hoje vamos pra próxima aventura aí se Deus assim nos permitir estiver vivo e respirando nós estamos na luta aí minha gente se inscreve no canal lá pessoal ajuda o tchão aí dá uma força aí pra nós estar nessa luta aí e nós vamos à luta até mais fica com Deus um abraço pra cada um